A GT Sprint Race será a atração do próximo final de semana do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná. No próximo final de semana, o elenco da GT Sprint Race chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná, para o oitavo e penúltimo encontro da temporada. As atividades começam na sexta-feira, dia 29, com os treinos oficiais. As duas corridas serão realizadas no sábado, com uma bateria diurna e a outra será a tradicional corrida noturna, ambas com transmissão ao vivo. Para a etapa, estão confirmados 30 pilotos para o Torneio Brasil, que participarão sozinhos ou em dupla, dividindo as máquinas da GT Sprint Race na pista de 3.055 metros de extensão. Utilizarão o traçado mais curto, passando pela chicane. Este ano, contabilizará a sétima edição da corrida noturna com as provas de número 20 e 21 da história da GT Sprint Race em Londrina. O primeiro vencedor da GT Sprint Race em Londrina foi Gustavo Martins. Ele venceu as duas corridas diurnas no circuito de 2013. Em 2014, os primeiros vencedores da corrida noturna da competição lá realizada foram Egon Hoffman Pro e Adriano Amaral GP. Os últimos vencedores do traçado da GT Sprint Race Special Edition em 2020 foram, na primeira corrida, Tiago Camilo, Pro, Eldes Campos, Proan e Rafael Teixeira, AM. Já na segunda corrida, os vencedores foram Gerson Campos, Pro, Eldes Campos, Proan e Vinha Azevedo, AM. Na terceira corrida, Ricardo Esperafico, Proan, Sérgio Amalho, Pro e Diego Nunes, AM. Os três pilotos que conseguiram repetir vitórias em Londrina, sendo três cada um, foram Cássio Cortes, em 2016, noturna, 2018 e 2019, João Rosati, com duas em 2017 e uma em 2019, e Eldes Campos, com duas vitórias em 2020. Já na lista dos que computaram duas vitórias são Carl Machado, 2014 e 2017, Fabio Brecailo venceu as duas corridas pela GP em 2015, Diego Ramos, duas corridas em 2018, e Luciano Zangirolami, em 2018 e 2019. O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas. O campeonato nacional com seis etapas, duas corridas em cada, Velocitá São Paulo, Interlago São Paulo, Cascavel Paraná, Londrina Paraná e duas em Curitiba Paraná. E as três etapas da Special Edition Goiânia Goiás, Tarumã Rio Grande do Sul e Potenza Minas Gerais, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões nas suas respectivas classes, Pro, Proan e AM. Da somatória do Sul e Potenza Minas Gerais,